Então, beleza. Leis de Newton. No colégio, as leis de Newton é dada muito assim, ó. É isso e pronto. Só que para o concurso especialista, o concurso que for, você tem que saber os pisuzinhos que é o que eles pedem na prova, tá? Por exemplo, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que ele diz a lei da inércia? Que o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, certo? Que o corpo em velocidade constante tem que permanecer com velocidade constante. Aqui mora o perigo. Não é simplesmente um corpo com velocidade constante. É um corpo em movimento retilíneo uniforme, tá? Só é considerado inércia, lei da inércia, se o corpo tiver em movimento retilíneo uniforme. Então, ele tem que ter a trajetória retilínea e a velocidade constante, e o módulo da velocidade constante. Isso é considerado inércia. Então, a primeira lei de Newton, falada de forma correta, é se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer sempre em movimento retilíneo uniforme, até que venha uma força diferente de zero e faça ele sair desses estados, ou do depouso, ou do movimento retilíneo uniforme. Qual é a maldade que você tem que ter na tua prova? Se ele falar que o corpo está em repouso, significa que a força resultante é zero. Professor, é uma travada. A força resultante também é igual a zero. Então, quando você lê uma questão que ele fala que está em repouso, tem que ter essas duas coisas na sua cabeça, tá? Que velocidade é zero e que a força resultante é igual a zero. Aqui a galera safa de boa. O problema é aqui. Quando ele fala que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, você também tem que destacar que a trajetória é reta e que a velocidade é constante. Mas o que mais a sua prova pega é que quando ele fala que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, eu tenho que saber que a força resultante é igual a zero. Então, isso é a lei da inércia, tá bom? Exemplos sobre isso daqui. Você está num ônibus, o ônibus começa a se movimentar. Aí você acaba indo para trás. Por quê? Aparece algum fantasma que te empurra para trás? Não. Pela inércia, você não está em repouso. Quando o ônibus começa a andar, é essa força diferente de zero que aparece. Aí o seu corpo tende a ficar para trás. Entendeu? Aí por isso que você vai para trás. Aí depois você entra no movimento do ônibus. Você está num ônibus, o ônibus freia. A tua tendência de movimento é ir no sentido que o ônibus estava indo. No momento que o ônibus freia, você quer continuar indo para frente. Por isso que você é jogada para frente. Ou seja, quando o ônibus está lá e tranquilão com a velocidade constante e freia, você está tranquilona aqui e aí você tende a permanecer com essa velocidade. Por isso que você quer continuar indo para frente. Tá? Você está andando de skate. Você anda de skate? Você está andando de skate? Não, não. O skate embaixo da pedra, o que acontece com o teu corpo é jogado para frente. Porque você tende a permanecer no movimento que o skate estava. Se a força resultante é igual a zero, nesses dois casos aqui, eu posso também afirmar que a aceleração vale zero. Exatamente. Tá? Perfeito. Eu te escuto sim. Deixa eu só pegar aqui. Vê se vai ficar ruim para você. Fala aí. Pode falar. O senhor está conseguindo me esculpar? Consigo. Tá, beleza. Se eu tiver uma dúvida assim, pode falar com o senhor? Mas está gravando, né? Pode falar. Não tem problema não. Tá, beleza. É só isso? Ficou legal? Você ficou ruim para você quando você falou? Não, não. É que está tranquilo. Show de bola. Então, isso aqui é a primeira lei de Newton. O foco é isso aqui. Isso aqui que me assusta quando vocês erram, tá? Trajetória, retirina e velocidade constante. Tem que ser movimento retirina uniforme, tá bom? Movimento uniforme não é inércia. E a inércia é movimento retirina uniforme. São essas duas situações que significam força resultante igual a zero e a aceleração também igual a zero. Show? Segundo a lei de Newton. É o princípio fundamental da dinâmica. Força real de Maria. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para eu calcular o valor da força resultante, eu pego a massa e multiplico pela aceleração. Força resultante e aceleração são grandezas vetoriais. Depende de valor, direção e sentido. O valor dessa força resultante vai ser em Newton se a massa estiver em quilograma e a aceleração estiver em metros por segundo ao quadrado. A aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Massa está em quilograma. Quando você multiplica esses dois valores, vai me dar força resultante em Newton. Bisúdo! Se essas duas são vetoriais, eu posso afirmar que a força resultante e a aceleração sempre vão ter a mesma direção e sentido. Se a aceleração estiver para frente, a força resultante vai estar para frente. Se a direção estiver para a direita, o sentido estiver para a direita, a força resultante vai estar para a direita. Se o sentido estiver para a esquerda, a força resultante e a aceleração vão estar para a esquerda. Elas sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Atenção! Eu não estou falando que força é igual à massa vezes aceleração. Não foi isso que eu falei. Eu estou falando o quê? que força resultante é igual à massa vezes aceleração. Então, porque se tiver três forças, ou duas forças, ou quatro forças, eu tenho que descobrir a resultante dessas forças. E aí, sim, esse valor da resultante vai ser igual à massa vezes aceleração. Tranquilo? Show? Tranquilo. Peso e massa. Pegadinha na prova da E.A. e na prova da E.A. também. Peso é massa vezes gravidade, né? PMG, tamanho de roupa, né? Pequeno, médio, grande. PMG, pequeno, médio, grande. Peso é a força, é medida em newton, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Peso é medido em newton. Vai ser igual à massa, que é medida em quilograma, e a gravidade, que é medida em metros por segundo ao quadrado. Aqui no planeta Terra, a gente vai considerar a gravidade aproximadamente igual a 10... 10, 10... 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, o que é que a gente não pode esquecer? Que a massa depende só do corpo, tá? A sua massa, a massa da Jéssica. Você pode ir para a Lua, Jéssica. A sua massa continua a mesma. Você pode ir para Marte. A sua massa continua a mesma. Você pode ficar no nível da Terra ou poder ir lá para cima do Morro. A sua massa vai ficar a mesma. A massa é do corpo. Tá? Então, eu tenho 75 quilogramas. Aqui na Terra, eu tenho 75 quilogramas. Se eu for para a Lua, eu vou ter 75 quilogramas. Se eu for para Marte, eu vou ter 75 quilogramas. A minha massa não muda, tá? A minha massa só muda se eu comer muito ou parar de comer. Tá? A massa é minha. Agora, o peso, esse depende da gravidade. Então, aqui na Terra, com essa massa, eu tenho um determinado peso. Como é que eu descubro? Eu tenho a minha massa, 74, multiplico pela gravidade, que vale 10, eu vou achar o meu peso igual a 740 newton. Esse será o meu peso. 740 newton. Tá? Aqui na Terra. Olha, se eu for para a Lua, eu vou aproximar a aceleração da gravidade da Lua para 2, tá? É 1,6. Só para facilitar, eu vou aproximar para 2. Se eu for para a Lua, o meu peso na Lua vai ser 2 vezes 74. E vai ser 148 newton. Olha que diferença. O meu peso na Terra, 740 newton. O meu peso lá na Lua, 148 newton. Por quê? Por causa da gravidade, tá? O peso depende da gravidade. Quanto mais a gravidade tiver um valor maior, quanto maior for a gravidade, maior será o peso. Se eu dobro a gravidade, eu dobro o peso. Se eu divido por 2 a gravidade, eu divido por 2 o peso. E a massa? A massa não muda. A massa é só do por. Foi? Tranquilo? Foi. Terceira lei de Newton. A gente acha que na hora que a gente está batendo no saco de pancada, só o saco de pancada que está apanhando, né? Mas a gente sabe que não é. A nossa mão também está sentindo. Sempre que você vai bater em algum lugar, a sua mão sente a mesma coisa que aonde você deu o soco sente. É claro, quando o lutador dá um soco no nariz do outro lutador, os dois sentiram a mesma força. Só que como o nariz é mais frágil, ele sentiu mais, tá? Ele machucou. A mão não, mas os dois tiveram a mesma interação. Sentiram a mesma força. Terceira lei de Newton fala o quê? que para toda a ação, no momento que eu dou um soco aqui, para toda a ação, vai aparecer uma reação. Então, se eu dou um soco no quadro, o quadro dá um soco na minha mão. E elas têm a mesma direção, estou dando um soco na horizontal. Então, a ação está na horizontal, a reação também está na horizontal. Mesmo valor, que é a mesma coisa, que é o mesmo módulo, que é a mesma intensidade. Então, se eu dou uma força de 10 N, uma ação de 10 N, eu vou sofrer na minha mão uma reação também de 10 N. Meios, sentidos opostos, se eu dou um soco para dentro, a reação vem e me dá um soco para fora. Se a ação é para um sentido, a reação é para o outro. E uma coisa que a galera sempre esquece, sempre esquece, elas são agindo em corpos diferentes. Por isso, elas não se amulam. Se eu dou, a ação está no quadro, quem sentiu a ação foi o quadro e a reação está na minha mão. Então, cada corpo está sentindo uma coisa. O quadro sentiu a ação e minha mão sentiu a reação. Então, essas são as três leis de Newton que você não pode esquecer que a primeira lei de Newton que fala da inércia, aqui não é movimento constante, é movimento etilíneo e uniforme. Isso faz a força resultante ser zero. No princípio fundamental da dinâmica, a gente está calculando, é a força resultante que é máxima de aceleração. Então, você tem que ver qual é a força resultante que está agindo, achá-la e pegar a massa, desavisar a aceleração. E que para o peso, a gente tem que a massa depende do corpo e o peso depende da gravidade. Cuidado para não ganhar pegadinha. A massa é medida em quilograma e o peso é medida em Newton. E por último, a ação e reação, não esquecer que a ação e reação sempre vai ter a mesma direção, mesmo modo, sentidos opostos, e elas vão agir em corpos diferentes. Por isso que elas não se anulam. Show? Tranquilo? Tranquilo. Ô, professor. Pode falar. É, mesmo a direção, o senhor está, tipo, se refire na horizontal ou vertical, que eu estou confundindo com sentido, entendeu? Então, vamos agora tirar isso da tua cabeça, tá? Direção e sentido. Qual é a diferença para a direção e sentido? Direção é a reta, tá? Então, direção só pode ser horizontal, vertical ou inclinada, tá? Então, isso que é direção. A gente, eu tenho mania de falar que é DR. Sabe o que é DR? Sabe o que é DR? TL? DR. DR. Sabe o que é DR? Não é discutir relacionamento, não, tá? DR é que direção depende da reta. Então, a reta pode ser na horizontal, na vertical e inclinada. Entendeu? Agora, sentido. É para onde está apontando. Então, sentido pode ser para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para frente, para trás. Consegue? Então, a ação e reação têm a mesma direção, porque elas estão na mesma reta, ou horizontal, ou vertical, ou inclinada. Sentidos opostos. É que quando uma aponta para um lado, outra vai apontar para o outro, tá? Se a ação estiver para a esquerda, a reação vai estar para a direita. Deu para tirar essa dúvida? Foi, foi. Foi mesmo? Foi, foi. Eu não sei se vai te ajudar, mas o que você fala de direção, lembra da DR. Direção depende da reta. E reta é a horizontal, vertical e inclinada. Posso fazer alguns exercícios aqui, para a gente poder treinar um pouquinho, e ver como é que a gente aplica isso? Show, bora. Então, eu vou apagar aqui. Você está com esse material que eu liberei lá no grupo? Não. Está no grupo, no Telegram mesmo? Está no grupo no Telegram. Vou pegar lá rapidinho. Eu vou mandar aqui agora, logo na última conversa, para você não ter dificuldade de pegar. Eu vou liberar aqui, vai ser o último. Aí você pega rápido. Pronto. Liberei lá no grupo. Enquanto eu pegar, essa é a minha vida. Peguei já, pessoal. Já está aqui. Show. Eu vou fazer um aqui, e se você, por acaso, não olhar e se separar, faz isso daqui, e a gente faz também. Eu vou fazer um aqui, que é a questão número 8, é que envolve gráficos. Como eu sei que vocês têm dificuldade em gráficos, então eu vou fazer essa daqui. depois você não esquece de mandar um grande abraço para o Valentim, perguntar. Pode deixar, pessoal. Pode deixar. Ele é muito parceiro. A gente te queria lá, hein? Eu já falei para ele que eu estou disponível. É só ele marcar um dia e a gente faz uma aula online. Perturba ele lá. Pô, Valentim, chamou para fazer uma aula de exercício online com a gente? Pode deixar, pode deixar. Porque agora eu estou em São José, né? Infelizmente, não estou mais pertinho de vocês. Então, olha essa questão aqui. Durante a apresentação para uma revista especializada, desculpa, durante a apresentação de uma revista especializada para carro, um carro de 1.200 quilograma acelerou em uma pista retilínea. Olha o importante. Ele acelerou em uma pista retilínea e obteve o resultado mostrado abaixo. O que você está vendo aqui no gráfico? Que de 0 a 5 segundos, ele acelerou e teve uma velocidade aumentando de 0 para 90 km por hora. Depois, o que aconteceu? De 5 a 12 segundos, a velocidade ficou constante. Show! Chegando bem atrasado aqui. Então, de 5 a 12 segundos, ele ficou com uma velocidade constante em uma pista retilínea. Então, eu posso dizer que aqui ele ficou em movimento retilíneo uniforme. Aqui não, porque aqui a velocidade não ficou constante. Como de 5 a 12, a velocidade ficou constante em uma pista retilínea, daqui para cá, ele ficou em MRU. Isso nenhum exercício está pedindo, mas eu estou aprofundando aqui para a gente ficar conversando sobre o gráfico. Então, o que eu posso falar do tempo de 5 a 12 segundos? O exercício não está pedindo isso, tá? Mas o que eu posso falar do tempo de 5 a 12 segundos em relação à força? O que eu posso dizer aqui? O que aconteceu aqui em relação à força que é importante saber? É... Eu tive uma velocidade constante e a força resultante é zero. Show! Velocidade constante numa trajetória trajetória retilínea, força resultante zero. Aqui não. Aqui não foi constante. Agora, vamos continuar no texto. É correto afirmar que a força média em N, transmitida pelo motor das rodas de 0 a 5 segundos foi D. Ele quer saber quanto vale essa força média, tá? A gente sabe que a força não ficou constante o tempo todo, mas dá para calcular a força média. Essa força que ficou ali no motor, a gente descobre como força resultante igual à massa vezes aceleração. Então, toma aí, declarar sempre que ele pediu força média é nada mais do que a força resultante que ficou naquele tempo? Sim, tá? A força média de 0 a 5 é a força resultante que ficou nesse tempo de 0 a 100. Então, vamos lá. Então, força resultante é igual à massa que ele me deu vezes a aceleração. Ele não me deu a aceleração de 0 a 5 segundos. A gente consegue descobrir a aceleração? E bom dia para quem entrou agora. Fala aí, Isaías. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui acabando de bater um papo sobre a lei de Newton. Depois eu vou colocar o vídeo no grupo para você assistir o vídeo na íntegra, tá? Valeu, Mestre. Opa! Bom dia, bom dia. Bom dia! Então, gente, tem como descobrir a aceleração? Eu quero saber a força, gente. E dá para descobrir a aceleração? É delta V sobre delta T? Isso aí. A aceleração é delta V sobre delta T. Então, a aceleração vai ser delta V. A variação da velocidade de 0 a 90. Só que tem um probleminha, né? essa velocidade está em quilômetros por hora e esse tempo está em segundos. Quando eu fizer a variação da velocidade, que vai ser 90 menos 0, que vai dar 90, esse 90 vai estar em quilômetros por hora. A variação da velocidade vai estar em 90 quilômetros por hora. Final menos inicial. Eu preciso passar essa variação para metros por segundo. o que eu faço? Divide por 3,6. Que é isso, gente? Divide por 3,6. Se vocês estão maceteados, vocês já sabem que 90 dividido por 3,6 dá quanto? Vai, vai. 3. Não. 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Tá? 72 dá 20. 72 mais 18 dá 90. 18 mais 5. Então vai dar 20 e 5. Tá? São valores maceteados que vocês precisam já ter de cabeça. 90 dividido por 3,6 vai dar 25. Agora sim, eu posso colocar essa variação de velocidade aqui. 25. E o tempo? É de 0 a 5. Tempo final menos tempo inicial. logo, a aceleração vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, repare só, apesar de ser uma questão que só bota essa fórmula aqui, mas eu tive que descobrir a aceleração e para descobrir a aceleração a minha velocidade teve que passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Calculei a variação da velocidade em metros por segundo, dividi pelo tempo de 5 segundos, achei a aceleração igual a 5 metros por segundo, agora que eu vou jogar aqui. E quando eu jogar aqui, eu vou achar uma força resultante de 5 vezes 12 dá 60, acrescento mais 2 metros. Então, gente, essa é a nossa resposta que, de acordo com a nossa folha, está na letra E. 6 mil newtons. Dúvidas? Não, foi tranquilo. Isaías, tranquilo. Foi show de bola. Show de bola. Show de bola? Show de bola, então. Perfeito. Bom, a gente ainda está com um tempinho aí, vamos fazer mais uma questão. Tem alguma questão na folha que vocês bateram o olho aí e acham que ela vai ser complicada? Ou eu posso escolher uma? Vou dar uma olhada aqui rapidinho, professor. Rapidão. Rapidão, pode atirar. Mestre, eu não tenho muita dificuldade com essas matérias, não. O que me pega mesmo é cinemática, a interpretação da questão. não é nem a aplicação da fórmula, porque a fórmula eu tenho na cabeça. O problema é, tipo, interpretar mesmo para sozinho. Você tem alguma questão aí em mãos que você teve dificuldade em cinemática? Caraca, eu tenho um montão, cara. Então, você tem filme aí agora? Calma aí, vou procurar aqui rapidinho. porque senão vai ser o seguinte, Zayas, você junta, aí vai mandando de duas em duas lá no grupo e eu vou resolvendo e mandando para você lá no grupo. Pode ser assim também. Ah, show. Show, mestre, show. Aquele grupo lá, gente, a gente está estudando para a Ian, só ou está ajudando para outro concurso também? Qual concurso está estudando? Eu estou estudando para a Ian já agora, mas eu vou ver se eu compro o curso do senhor para fazer a Ian. Para fazer? AIA. Show. Então, olha só, o teu foco agora é Ian, certo? Então, pegou esse exercício, manda de dois em dois lá no grupo para a gente poder resolver. E aí eu vou mandando o áudio, mandando o foco da resolução até você conseguir entender a interpretação e você pegar, tá? Show, mestre. Combinado assim, então? Fechado, então. Quanto a idade, Zayas? 29. Tá começando agora, né? Então, tá começando com o foco certo, tá? Viu alguma aí, Jéssica? Interessante. Eu já passei já, mestre, né? Ela passei ano passado, só que eu não classifiquei. Então, essa vez tu vai classificar. Tá, com certeza. E vai gabaritar física. E eu fiquei em física. Então, dessa vez tu não vai ficar em física, eu não vou deixar. Valeu, mestre. É sério mesmo. Conta lá, pô, cara, fiquei com dúvida nessa questão. O grupo eu criei pra vocês, entendeu? Eu tô vendo que o grupo tá muito parado. Então, pega lá, bota, não sai botando 20 questões que o pessoal não vai ver, mas bota de duas em duas e me marca, arroba lá, Paranaguá, me marca, Paranaguá. Essas questões eu não entendi a interpretação. E a gente vai discutindo pelo áudio, conversando pelo áudio, entendeu? Show, mestre, show. Perfeito. O importante é ajudar vocês. Posso escolher, Jéssica? Você escolheu alguma? A Jéssica foi tomar café, Zé. Não, tô aqui, é a 12. A 12? Vamos lá ver porque você escolheu a 12. Então, essa folha aqui, a folha que tá lá no grupo, Zé? Eu acabei de colocar essa folha lá no grupo de novo. Um bloco deslocava-se em movimento retilíneo uniforme com velocidade de um metro por segundo. Então, olha essa interpretação. Esse bloco vinha com velocidade constante em trajetória retilínea de um metro por segundo. Então, eu tava tranquilão andando aqui a um metro por segundo esse bloco. Tranquilão, tá? Com velocidade constante. Aí, o que aconteceu depois? quando uma força de 10 newton passou a atuar sobre ele na mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, apareceu uma força de 10 newton que começou a puxá-lo na mesma direção e sentido que ele tava indo. Eu vou sempre orientar minha reta pra poder não errar o sinal da velocidade, tá bom? Então, orientei minha reta pra cá. Isso é importante. Se após 5 segundos da aplicação da força o bloco apresentar uma velocidade de 3 metros por segundo, então, a força de 10 newton continua aqui. Só que, nesse tempo, já que tinha uma força, vai ter uma aceleração. Então, a velocidade passou de 1 para 3 metros por segundo. E isto aconteceu num tempo de 5 segundos. Conclui-se que sua massa vale e ele quer saber o valor da massa desse corpo. Todo mundo entendeu a interpretação? deu pra acompanhar, deu pra acompanhar. Deu pra acompanhar a interpretação? O corpo tava lá, tranquilo, aí, de repente, a força começou a puxar. Se eu tenho força, eu tenho aceleração. Aí, a velocidade começou a variar de 1 para 3 metros por segundo. Isso aconteceu no tempo de 5 segundos. O que ele quer saber? Quanto que vale a massa? Qual é a única força que tá agindo aqui? A força de 10. Então, essa força é a força resultante. Então, eu posso pensar que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? O 10. Quem é a massa? Não sei. É o que eu quero descobrir. Quem é a aceleração? ele não me deu a aceleração. Ótima questão escolhida, Jéssica, porque, mais uma vez, eu tô com uma questão que eu não tenho uma aceleração de cara. Eu preciso descobrir a aceleração. E, dessa vez, eu vou descobrir a aceleração da mesma maneira. A aceleração vai ser variação da velocidade sobre variação do tempo. O que é variação? É final menos inicial. Em física é sempre assim. A variação é uma coisa final menos uma coisa inicial. Então, variação de velocidade vai ser velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Fazendo essa pontinha rápida aqui, 3 menos 1, 2, dividido por 5 vai dar 5. Você pode deixar desse jeito, tá? aceleração é 2 quentos metros por segundo ao quadrado. Ou você pode fazer a conta e achar 0,4. Não tem problema. Eu vou deixar em forma de tração, tá? Então, a aceleração será 2 sobre 5. Para descobrir a massa agora, pega esse 5 que está dividindo, passa para cá multiplicando. 5 vezes 10 50 2 vezes M 2M Pega essa massa agora, esse 2 que está multiplicando, passa para cá dividindo. M vai ser igual a 50 dividido por 2 que é igual a 25 quilograma. E aí, nós chegamos aqui ao valor da massa desse cara que está na letra B B de Brasil acima de tudo. Show? Show! Eu tinha errado aqui uma matematicazinha aqui básica. Mas agora foi, né? Foi, foi, mestre. Dá tempo de mais uma, hein? Dá tempo de mais uma. Dá tempo de mais uma, mais umazinha. posso fazer? Posso escolher uma? Sim, senhor. Pode. Eu vou escolher uma aqui, vou escolher a número 9. Número 9. posso apagar aqui? Apaguei. Vou escolher a número 9. Aí, mestre, quando for chegando perto da prova, o senhor pode fazer um aulão, um simulado? Já está previsto, tá? Está no meu planejamento. não sei se você acompanhou a ideia do grupo, é a gente fechar física em 13 semanas. Teve o dia das mães, então, sábado passado não teve nada. Mas a gente está na terceira semana. Em mais 10 semanas eu fecho a prova. Nós estamos agora na metade de maio. Então, a prova vai ser na segunda quinzena de julho. Eu pretendo fechar física com vocês lá na primeira quinzena de julho. Aí deve sobrar uma ou duas semanas antes da prova. Nessas duas últimas semanas eu vou fazer um simuladão, tá? E aí a gente faz uma revisão em cima disso para poder corrigir. Top, top, top. Segunda-feira eu já vou colocar o próximo material, tá? Para a nossa próxima aulinha de sábado, que vai ser sobre trabalho. Então, amanhã, ou hoje, ou amanhã, entendeu? Ou segunda-feira eu estarei já liberando o próximo material para vocês. Aí, qual é o Bidu? Estuda a teoria, faz os exercícios, ficou na dúvida a marca para a gente tirar no próximo sábado. Jéssica, apesar de você não fazer AN, mas não tem problema não. Se você quiser ficar participando aqui com a gente, tá mais que convidada, tá bom? Beleza, mas valeu. Se quiser chamar mais alguém para participar, galera, entra lá no grupo, entra lá no grupo, pode chamar, pode chamar. Quanto mais gente, mais animada eu fico. Beleza, vai dar bom, vou chamar as meninas lá do curso para assistir. Show. É tudo 0800, né? 0800, 0800. Beleza. É só uma forma de eu ajudar vocês a acordar mais cedo no sábado. E sempre que tiver algum problema e eu não puder participar, eu deixo a mensagem antes no grupo, tá? Para também não atrapalhar o sábado de vocês. Mas a ideia é todo sábado de 9h30, 10h30. Então, olha só essa questãozinha, tá? Observe o esquema abaixo. Eu tenho o corpo aqui de massa N, F1 na direção horizontal para a direita, F2 na direção horizontal com sentido para a esquerda e F3 na direção horizontal com sentido também para a esquerda. Eu tenho que falar desse jeito para você sempre poder pegar esse bizuço, Jéssica. Ao estabelecer os princípios que regem os movimentos, Isaac Newton mostrou que a aceleração adquirida por um corpo é igual à razão entre a força resultante a razão entre a resultante de todas as forças que atuam sobre ele e a massa. O que ele está dizendo aqui? Ele quis dizer que a aceleração é igual à força resultante sobre a massa. Mas isso aqui a gente conhece de outro jeito, né? Isso aqui a gente conhece como força resultante é igual à massa vezes aceleração. Então, só para ajudar na interpretação, ele só ficou falando uma coisa que a gente já sabe o que é. No sistema apresentado, o corpo N, sofre a ação das forças F1, 60 N, F2, 20 N, F3, 30 N, que produzem uma aceleração constante de 2 m por segundo ao quadrado. Sendo assim, é correto afirmar que o corpo N tem massa e tu está querendo saber a massa e querendo saber para onde ele está se movimentando também. Então, vamos lá. Qual é a fórmula que eu vou usar? Força resultante é igual à massa vezes aceleração. Só que a força resultante aqui eu tenho várias forças, então eu preciso calcular força resultante. Vocês sabem calcular força resultante? É só somar, né, mestre? Quando elas estão no mesmo sentido, a gente soma. Quando elas estão em sentidos opostos, a gente diminui. Diminui. E quando elas formam 90 graus? Pitágoras. Que isso? Está muito bom. Então, aqui, se a gente somar, vai dar 50 N. Então, vai ficar 60 para a direita e 50 para a esquerda. Então, a força resultante vai dar quanto? Vai dar 10. E vai dar 10 N para onde, gente? Para a direita. está acompanhando, Jéssica? Tranquilo? Sim, sim. Então, deu 10 N para a direita. Então, se a força resultante está para a direita, a aceleração vai estar para onde, gente? Para a direita também, né? Lembra? É porque você não estava na aula. Lembra, Jéssica, que eu falei que a aceleração e força resultante sempre tem o quê? Mesma direção e mesmo sentido. mesmo sentido. Então, se a força resultante ficou para a direita, a aceleração também está para a direita. Então, a massa é N e a aceleração vale 2. Então, a massa vai ser igual a 10 dividido por 2 que vale 5 kg. Então, vamos lá ver nossas alternativas? Ele tem 10 kg e está em repouso? Não. Ele tem 10 kg e movimenta-se para a direita. Não, ele não tem 10, mas ele movimenta-se para a direita. Ele tem 5 kg e está parado. Ele tem 5 kg mas não está parado. Ele tem 5 kg e movimenta para a esquerda. Não, não, movimenta-se para a direita. Ele tem 5 kg e movimenta para a direita. Certo. Resposta certa, a letra é de EAM ou Escola Especialista da Aeronáutica. Bom, tranquilo, gente? Show, mestre. Oi. Então, espero vocês no próximo sábado, tá? Se quiser espalhar para mais gente, pode espalhar. É esse 0800 aqui, é uma horinha de encontro, mas é uma horinha que eu me disponibilizei a ajudar vocês aí em física. Ficou com dúvida? Joga no grupo, vamos movimentar esse grupo, vamos chamar a galera a movimentar e segunda-feira ou amanhã estarei liberando material para a nossa próxima aulinha de sábado. Tranquilo? toque, toque. Tranquilo, mestre, valeu. Um ótimo sábado para vocês, bons estudos e leve-se. Eu estou com vocês até o final da sua preparação. Back. aqui.